Vamos lá! Vire à esquerda. 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 E aí 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 Siga em frente E aí 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 Amém. 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 Siga em frente. Mantenha-se à esquerda. Siga em frente. Mantenha-se à esquerda. Siga em frente. Siga em frente. Mantenha-se à esquerda. Siga em frente. 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 Continue à direita. e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Recalculando a rota. Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Virem à direita. Calculando uma nova rota. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Virem à direita. Virem à direita. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Virem à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Acabamos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.